Fala, torcedor, torcedora do Furacão! Tudo beleza por aí? Alexandre Inácia falando aqui. No vídeo de hoje, vamos falar da Recopa, da final da Recopa entre Atlético-Pranense e Palmeiras, que tá se aproximando. Mas antes, eu quero pedir um favor pra você. Você ainda não é inscrito no canal, dá uma força aí, se inscreva. Sabe por quê? Ajuda essa mensagem aí do Furacão, as notícias do Furacão, chegar até outros torcedores. E você tá dando uma moral, uma força também. Dá essa força aí. Porque estamos chegando perto dos mil inscritos. E também senta o seu dedo aí no like. Deixa o seu like, o seu gostei no vídeo. Combinado? Vamos falar então da final que tá se aproximando, da final da Recopa entre Atlético-Pranense e Palmeiras. O primeiro jogo no dia 23 de fevereiro, na Arena da Baixada. E o jogo de volta no dia 2 de março, no Allianz Parque. E o principal objetivo do Atlético-Pranense no início dessa temporada é o título da Recopa. O Atlético-Pranense quer o título da Recopa, isso mesmo. E pra isso, tem realizado várias atividades, tem se planejado pra poder alcançar esse objetivo. O Atlético-Pranense que já realizou o jogo treino contra o Criciúma. E devido aí a dificuldades de encontrar clubes com calendário disponível pra realizar jogo treino, ou até mesmo amistoso, teve que mudar o planejamento. A diretoria do Furacão decidiu colocar o elenco principal, utilizar o elenco principal nos jogos do estadual, nos jogos em casa e nos clássicos, pensando nesse objetivo de ser campeão da Recopa, dando minutagem, dando ritmo de jogo para os atletas do elenco principal. Até o jogo contra o Palmeiras, o Atlético terá jogado contra o Rio Branco, venceu o Rio Branco por 2x0, um jogo que foi uma vitória tranquila, um jogo importante pro aprimoramento do time do elenco principal com a torcida. Também jogará o Clássico, o Clássico contra o Curitiba, o Atlétiba, e finaliza a preparação contra o Cianorte. Agora vamos falar como está a situação dos jogadores, o elenco pra essa temporada, o início dessa temporada, e o jogo contra o Palmeiras. O Pedro Rocha, ele que sofreu uma lesão na panturrilha, no jogo treino contra o Criciúma, ele desfalca o Furacão contra o Palmeiras e deve ficar um mês fora. Outro, agora uma outra notícia boa, é que o zagueiro Lucas Alter está de volta ao Furacão, depois de nove meses, é afastado por uma lesão no tendão de Aquiles. Ele pode, aí o Alberto Valentim, pode contar com ele no elenco. E como que está a situação, a condição física de Pablo, de Marlos e Teranzi, e também do outro reforço, o Vitor Bueno? Eles têm aprimorado a parte física, o Pablo está um pouquinho melhor do que os outros, ele já tem um ritmo um pouco melhor, já tem até minutagem, ele foi o único que jogou contra o Rio Branco na última rodada do Paranaense, e os outros, ali o Marlos, o Vitor Bueno e também o Teranzi, eles têm se preparado para ganhar minutagem, também têm se preparado para melhorar a sua condição física, têm se dedicado bastante nos treinos para poder estar inteiro, para poder estar inteiro aí no jogo contra o Palmeiras. Pessoal, essas eram as notícias, as principais informações do Furacão, a qualquer momento eu volto com mais notícias do nosso Furacão, combinado? Um grande abraço e até o próximo vídeo.